olá tudo bem você quer saber se hoje em só e funciona mesmo então assiste o vídeo até o final e saiba toda a verdade deste produto vejam os benefícios de junso diminui a sensação de calor reduz inchaço abdominal recupera o sono aumenta a disposição física e mental promove a lubrificação dos tecidos hidrata a pele auxilia na perda de peso alivia os sintomas da tpm veja mais sobre os benefícios de junso alivia sintomas da menopausa jim só é fonte de fitoestrogênios funcionais que são estruturas semelhantes aos hormônios femininos mas obtidos de fontes naturais fitoestrogênios aliviam os maiores incômodos causados pela menopausa terapia com junso e permite que você viva essa fase da vida com muito mais tranquilidade auxilia na perda de peso jim só e possui entre seus componentes óleo de cártamo poderoso acelerador natural do metabolismo que ajudará você a se livrar daquelas gordurinhas a mais que infelizmente insistem em aparecer desde o climatério barra menopausa diminui a sensação de ressecamento aumenta a disposição o ressecamento dos tecidos ea falta de disposição estão entre os sintomas da menopausa que mais incomodam as mulheres a fórmula jim só e contém ácidos graxos e vitaminas que melhoram a lubrificação dos tecidos e aumentam a disposição suaviza os sintomas da tpm com a proximidade da menopausa a menstruação em alguns casos pode se transformar em um tormento provocando cólicas muito fortes e inchaços abdominais os componentes da fórmula do jim só e atuam para amenizar as contrações no útero facilitando a eliminação do sangue jim só é a chave para melhorar a vida às mulheres chega de sofrer com ondas de calor insônia irritação e dores de cabeça chega de olhar para o espelho e não se reconhecer chega de sentir desânimo perda da libido e dores pelo corpo saiba porque jim só é a chave para melhorar sua vida menopausa tem a ver com uma única coisa alteração hormonal que é periódica durante o período fértil menstruação e definitiva a partir da menopausa jim só e foi desenvolvido por especialistas na área da saúde da mulher tem selo de aprovação da visa além de conter em sua fórmula óleo de linhaça de cártamo de girassol de borragem de gergelim e vitamina e componentes poderosos para o bem-estar da feminino comece agora o seu tratamento e comprove é só acessar o link oficial do produto na descrição desse vídeo é só acessar o link oficial do produto na descrição desse vídeo e aí